Olá pessoal, vamos conhecer então os assuntos do dia desta quinta-feira, 20 de outubro. O Fundo de População das Nações Unidas alerta se todas as meninas do mundo completassem o ensino secundário, os países obteriam por ano dividendos de 21 bilhões de dólares. Mais milhões de meninas estão fora da escola e a gente já tem no ar essa reportagem e também uma entrevista com o especialista do UNFPA falando tudo sobre o relatório e também sobre abusos de direitos humanos cometidos contra essas meninas como casamento forçado e mutilação genital. O programa da ONU para o Meio Ambiente está pedindo investimentos urgentes em estradas e rodovias porque por ano 1 milhão e 300 mil pessoas morrem em acidentes de trânsito, sendo que metade dessas vítimas são pedestres, ciclistas ou motociclistas. E lá de Quito, no Equador, a repórter Laura Gelbert traz várias reportagens sobre a Conferência Habitat 3, evento que está sendo encerrado hoje com a expectativa dos países adotarem uma nova agenda urbana global. Siga a Rádio ONU em português. Até mais!